Fala fera, belezinha? Depois de falar um pouco melhor sobre a ótima temporada da base do Palmeiras, principalmente a categoria Sub-20, que esse ano já conquistou a Copa do Brasil e está nas finais do Paulista e do Brasileiro. Se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima e eu estou de volta com mais um Fera Alviverde e parceria com o Esporte Fera do Estadão. Mas antes de falar com a coisa, já sabe, deixa o cara que o Mario está aqui embaixo, o Mario está aqui embaixo, o Mario que é seu amigo, seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal para a gente chegar logo quanto antes a meta de 15 mil inscritos. Sem necessariamente curtir a página lá no Facebook, tem novidades quase todo dia, Mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai para lá, deixa seu like e tamo junto. Sendo que por último, mas não menos importante, é a nossa grande parceria com a Fute Fanatics. Para você que curte artigo esportivo no geral, com a mesa de time, boné, chuteira, tudo do Palmeiras também, é só ficar ligado no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo e também na descrição do vídeo para ir lá e adquirir o que você quiser. No último dia, 19 de novembro, terça-feira, ao nosso querido Alias Parque, o Remodelado Palestra Itália completou nada menos que 5 anos de existência, tendo no currículo 3 títulos nacionais, a Copa do Brasil de 2015 e os Brasileiros de 2016 e 2018. Por conta disso e também porque a reta final de 2019 no profissional do Palmeiras não tá lá essas coisas, eu decidi relembrar aqui 5 jogos marcantes do Verdão na nova casa. Tô curioso? Então segura aí que depois da vinheta eu continuo. Há pouco mais de 5 anos o torcedor palmeirense viu nascer no local do antigo estádio, uma arena hoje consolidada como complexo multiuso, algo que representa um capítulo importante no processo de resgate e reconstrução financeira, até mesmo esportiva do clube. Mesmo com a estreia não sendo lá essas coisas, né, com aquela derrota por 2x0 pro esporte. E aquela sequência terrível no fim de 2014, que terminou no empate 1x1 com um mistão do Atlético Paranaense, acabou nos livrando do rebaixamento com altas doses de emoção. A nova casa alve-verde foi fundamental no processo de restauração do Verdão. Por isso, como eu já disse, separei pra hoje 5 jogos marcantes do Palmeiras no Allianz. Hoje eu vou mostrar aqui 5 jogos que eu acho que nenhum torcedor esquece. Ah, e eles tão meio que na ordem de importância, tá, não é na ordem cronológica. Sendo o primeiro deles válido pelo Brasileirão do ano passado, diante de um baita freguês. Sim, é claro que eu tô falando do São Paulo, o clube que mais perdeu na nova casa verde, sendo esse duelo na histórica campanha do Deca, quando o Verdão até saiu atrás do placar com gol contra a de Dudra Senna, mas depois conseguiu virar com dois de William Bigode e um de Dudu. Johan pisa na bola, jogada individual, dividiu, ela tá limpa na área ainda, William bateu! GOOOOOOOL! LAÇO! DO PALMEIRA! GOOOOOOOL! Depois disso eu separei aquela partida emblemática e pra lá de emocionante. Diante de ninguém menos que o Penharol na fase de grupos da Libertadores de 2017. Quando o Palmeiras mais uma vez saiu atrás do marcador após gol de Ramon Arias. Mas depois amassou o rival Uruguai. Virando a partida em menos de 6 minutos na etapa final com o Bigode. E Dudu... Fabiano trouxe pro pé esquerdo, fez o cruzamento pra Arendu Dracena. Olha a chance do Borra, agora escapou dele e vai sair o gol! Gol! William! Gol do Palmeiras! Como era lindo de acontecer no começo da etapa final. Cinco minutos, o Palmeiras empata o jogo. Olha aí a chance do segundo gol. Guerra! Tem lá na frente o Dudu, tocou pro Dudu, tocou pra Red! Gol! Dudu! Gol do Palmeiras! Afassalador! E perdendo até pênalti com o Borra. Partiu o Borra, pé direito na bola, pra fora! Mas como quem não faz toma, o Penharol foi lá e voltou a marcar. Agora com Gaston Rodrigues. Perto do fim, Dudu ainda chegou a ser expulso e viu de longe Fabiano dar a vitória sofridíssima ao Verdão. 54, vem a cobrança do escanteio, bateu o Michel, subiu o Mino, toque de cabeça! Pro gol! Fabiano! Gol do Palmeiras! Na sequência a gente tem mais um jogão, que ficou marcada mais pela data em que ela foi jogada do que o resultado em si. Afinal foi apenas o segundo derby contra o Corinthians realizado na história no dia 12 de junho. Primeiro você lembrou bem qual que foi, né? Sendo esse pelo Brasileirão de 2016 na campanha do Enia, com um placar bem mais modesto, mas com bastante emoção. A segunda vitória palmeirense nessa mesma data do dia 12 de junho, sendo o Cleiton Xavier o responsável pela explosão de festa dos torcedores. Arrancada forte, começou com o Walter batendo o tiro de merda e a tal da segunda bola ficou com o Palmeiras. O passe do Dudu, Moisés, olhou para o goleiro, o Walter fez uma grande defesa. Por falar no nosso nono título brasileiro, é claro que eu não podia deixar de fora o jogo, mano, da taça, né? Naquele histórico dia diante da Chapecoense, que teve novamente Fabiano roubando a cena, agora como grande autor do gol do título. Com direito também a homenagem para Fernando Pras, sendo além disso a infeliz despedida dos jogadores do clube catarinense no último duelo antes daquela tragédia. Sendo que por fim, mas não menos importante, ou melhor, é o mais importante, para mim é o mais emblemático jogo que a gente teve no Alias. Temos a grande final da Copa do Brasil de 2015, naquele que foi o primeiro de muitos títulos que o Palmeiras conquistou na nova casa. Entrando na decisão como uma espécie de zebra, diante de um fortíssimo Santos com Lucas Lima, Gabigol, Ricardo Oliveira e companhia. Mas que não foram páreos para Robinho e Dudu, que balançaram as redes logo na etapa final. Vai para a cobrança de falta, o time do Palmeiras bateu o Robinho, jogou lá para dentro, o desvio foi feito, olha a chance do gol! Gol do Dudu! Gol do Palmeiras! O Dudu, o Dudu, vai para a galera! Dudu, os reservas do Palmeiras, a torcida do Palmeiras, toda ela, onde tiver, foi junto com o Dudu na escadinha ali do estádio. A bola cruzada para dentro da... Vendo ainda o Camisa 9 Santista descontar quase que no fim e levar a partida às penalidades, onde Fernando Pras brilhou com as mãos e com os pés e garantiu a taça. No canto esquerdo, é só para deixar o cara, eu dou lá ou não dou agora, ele vai pular para lá ou vai achar que eu vou mudar? Partiu o Gustavo Henrique, pé direito, uma bola, bateu, pega o Fernando Pras! Defendeu o Fernando Pras! Palmeiras! Caiu no canto direito e fez a defesa! Ele apontou o esquerdo, o Gustavo bateu no direito, ele foi para o direito, o Gustavo não bateu bem... Difícil esse último pênalti, é difícil o último pênalti, mas é natural. Agora, e é um duelo inédito, inédito não, raro, né? Goleiro contra goleiro. Se o Pras fizer o Palmeiras é campeão, se o Pras fizer o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de Fernando Pras! Gol do Palmeiras! Gol do título! Sendo que domingo, o Palmeiras joga mais uma vez no Allianz, fazendo agora o seu jogo de número 150 em casa. Até então, são 100 vitórias, 27 empates e apenas 22 derrotas. E olha que esse é o ideal de melhor desempenho do Verdão dentro do próprio estádio, com 81,9% de aproveitamento. Com 18 vitórias, 5 empates e só uma derrota em 24 jogos, sempre com o Dudu tendo um destaque especial. Presente quase que desde o início do Allianz, o camisa 7 palmeirense é o que mais jogou, com 122 partidas. O que mais venceu, com 88 vitórias. O que mais fez gols, balançando as redes em 32 oportunidades. E também o que mais deu passe para gol, com 33 assistências. Por isso agora eu quero saber de você. O Palmeiras melhora ou não esses números diante do Grêmio? Deixa a resposta aqui nos comentários. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aí em parceria com o Sport Fero do Estadão, né? O Fero ao Viver, onde eu vou deixar a playlist aqui no final para você ver tudo isso que eu já fiz falando do Palmeiras. Tem vídeo polêmico, de Copinha Mundial. Tem vídeo mais de história também, assim como esse, relembrando alguns momentos marcantes do clube. E tem vídeo também contando de rivalidades e tudo mais. Então mano, assiste aí que eu já dei até uma desafinada aqui no final, que eu não vou me alongar muito. É nóis, tamo junto, se inscreve no canal e dê porra. E aí 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 E aí